Oi pessoal, como vocês viram no último vídeo, a gente foi na festa do dia dos mortos no Museu da Imigração e tinha um concurso de fantasias de caverna mexicana agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz a maquiagem que a gente usou, a que eu fiz em mim Primeira coisa é passar um primer no rosto Pronto Aí, com o lápis, primeiro vocês vão marcar as áreas que vão ser todas pretas que a gente não pode passar pancake pra não ficar cinza Pode ser com lápis normal, um lápis meio fraco, é só pra marcar, não precisa nem ficar muito perfeito é só pra não invadir as áreas, então eu vou fazer o nariz e os olhos pretos, né? Como a gente não tem nenhum pancake, aqui a gente pode se dar o rosto de errado, tá vendo? Depois eu vou só tirar com o cotonete Primeiro eu tô acertando o círculo, depois eu tiro as sobras, o que tá errado com o cotonete no meu maquiagem O que é erro pra dentro, não precisa se preocupar em tirar porque a gente vai preencher mesmo, pintar com preto, então tudo bem tem que arrumar os errinhos pra fora do círculo, tá? E aqui eu subi muito O nariz é tipo um triângulo, assim, seguindo a subidinha do nariz e quando chegar aqui na ponta, dá uma quebradinha assim, ó Uma falha, tá vendo? Como eu falei, o que tá pra dentro não precisa se preocupar em arrumar Agora a gente vai preencher toda a parte, que não é toda preta, né? De pancake Vai ter coisa preta em cima, mas como são detalhes eu posso fazer em cima do pancake Pancake branco Eu comprei ele na 25 de março, uma marca qualquer Paguei 10 reais Aí o pancake, pra ficar bem branquinho, você tem que usar como esponja molhada Você molha, tira o excesso, molha o pancake e passa Eu vou passar bem em todas as áreas e não vou chegar muito perto daqui onde tá preto pra não borrar Depois eu vou fazer aqui perto do preto com um pincel de base, duro Só pra fazer bem bonitinho e não ficar todo borrado Meu maior medo é borrar o preto no branco e disperso Dá uma repassada em cima de tudo pra ficar bem branquinho Nos lugares que eu achei que tá falhado, tipo aqui Ó, o pincel de base É esse aqui Ele é sintético e durinho, tá vendo? É a mesma coisa, eu molho um pouco, não muito A esponja fica com menos água que ele Tira o excesso, tá? Gente, cuidado com aquilo que eu falei, tá? Do preto Assim, se a gente passar o branco em cima agora ainda dá pra arrumar Mas o mais legal dessa maquiagem É quando ficar bem definido o que é branco e o que é preto Onde não fica a coisa cinza melecada E é o mais difícil de fazer também Porque normalmente na hora que você vai passar, você é moleque uma coisa no outro Então vamos tentar tomar cuidado Pra não mexer o branco Melhor pra gente conseguir, tá? Agora vamos pintar as partes pretas Esse nariz e esse olho que a gente já marcou Eu vou pintar com delineador em gel Esse aqui que eu tenho Eu comprei o Mb, da chinês Ele não é aquele da Mac nem nada Com o pincel Achei! Com o pincel de delineador mesmo Que é aquele chanfrado Tá? Porque ele é mais duro Na verdade não é nem pelo chanfrado Porque aqui Não tem nenhuma precisão, né? Então vamos lá Fecha o olho E primeiro pinta tudo por cima Como se fosse uma sombra A parte de cima do olho Não precisa ter muito cuidado não, tá? Só pra não chegar mais perto da pontinha Isso aqui você pode fazer com lápis Com sombra Com delineador líquido Eu usei o delineador em gel Por dois motivos Primeiro que ele é bem preto Ó, tá vendo? Uma camada já deixa o negócio preto Segundo que eu acho mais fácil de manusear Do que uma sombra, saca? Que poderia cair Com o mesmo lado Mas é muito importante Cuidado com a mão, tá? Porque a gente vai sujando a mão Depois você enfia pra segurar Na parte branca Fudeu! Então se você ver que sujou a mão Para, você tá fazendo e limpa Quanto mais assim direto você for Mais vai ficar redondo, tá? Tenta não ficar fazendo assim por pedacinho Sei que é difícil, mas A mão firme dá mais chance de dar certo Agora eu vou pintar o nariz Pode pintar dentro também, tá? Pra ficar legal Ó, de novo agora que eu vou fazer O contorno muito devagar Tá? Cuidado Bom Essa é a básica Agora a gente vai fazer Os detalhes com o delineador Líquido normal de farmácia Eu comprei um Vult Que é o mais barato Mas é caro, pá Cais, é 20 reais Olha, com o mundo isso tá difícil Mas vamos, tudo bem Com ele a gente vai fazer Os outros desenhos Que a gente vai preencher Com a sombra colorida E detalhes tipo Pontinhos, voltinhas Circulinhos Isso aí fica ao critério de cada um Agora o outro olho Meu Deus Faz tipo assim 25 minutos que eu tô aqui na frente Viu Pronto Agora eu vou fazer Uns pontinhos em volta do nariz Que eu vi numa outra Que eu gostei muito Deixa bem fininho E faz uns pontinhos Só circulando Que você já fez Ó, voltei Agora eu vou passar Pra aquele que na boca Que eu não tinha passado Lembra? Como a boca é seca Não tem muito jeito Ele não fica perfeito Sabe? No meinho Todo é preto Um risco preto Você vai tentar puxar O traço firme Eu vou tentar, tá? Como é que eu vou conseguir Nos dois cantos do lado Vamos ver o outro Orenço Bom Agora eu vou fazer Os outros detalhes Que eu vou colorir Porque tá bonitinha Mas a cabela mexicana Ela é colorida Essa parte Pra mim na real É a mais difícil Porque tem que ser Tipo coisas florzinhas E tal Vou tentar Vamos ver Fazer uma coisinha No queixo Sempre nos charminhos Pontinhos, tá? É, isso Eu vou fazer também Aquele lado Um negocinho Que eu vou colorir Assim E em cima É super importante também Tem gente que faz A teia de aranha É legal Mas eu não vou fazer Porque eu já sei Que eu não vou conseguir Então eu vou tentar fazer Tipo O coração ao contrário Que sai Umas pétalas Semar Vamos lá Perde escuro, né? Sempre molhado Tá? A sombra um pouquinho Úmida Pra pegar melhor Se não Pega Mas dura mesmo Tchau 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 Tá um tchananã Nesse meu olho Que está todo preto Mas é bem pouquinho Gente Senão ele vai estragar Tudo isso que eu fiz Tá? Vou pegar uma sombra Cobre E passar bem de leve Embaixo Vou botar em tudo Não é pra dar cor, é pra dar brilho Vou lá arrumar da Fábio e já vem Olha como eu fiquei Pra compor o resto da fantasia Eu coloquei essas flores na cabeça Que eu comprei na 25 de março Separadas mesmo, eu prendi com grampo Nada demais, botei meu cabelo pra trás E prendi com grampo Embaixo delas eu coloquei uma echarpe preta Que eu tinha pra fazer como se fosse um véu E vocês podem dar uma olhadinha também Na fantasia da Fábio, porque a gente foi de duplinha Eu tava de Catrina e ela de Catrim Então a fantasia dela Basicamente é a mesma maquiagem Só que ela colocou uma lente de contato branca Que deu um efeito super legal Todo mundo comentou dessa lente Se você gostou, não esquece de se inscrever No nosso canal e aproveita pra dar uma olhadinha No blog O que eu mais gostei é que parece um narizinho de cachorro, ó Não esquece de se inscrever Eаковana I I I I Legenda Adriana Zanotto